Eu vou adorar, sem ligar a minha canção Eu vou ser o meu corpo, o meu corpo coração Amor, o que você me fez, me juro não se fala Não se fala Se pelo menos me dizesse, aqui já não me tem nada Eu me vou firmar Não era preciso me sair, não era preciso me pedir Não sei se pias que me disser, não me quero mais, não me quero mais Não era preciso me sair, não era preciso me pedir Não sei se pias que me disser, não me quero mais, não me quero mais E o Senhor, Deus te ame Pois é, rapaz! Pois é, rapaz! O meu amor, você se demora O meu amor, você se demora O meu amor, na verdade eu sou o meu pai Morrerá pra você, o meu filho Você é seu dia de vencer Não me interrompem 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 Tchau, tchau.